Obrigado Sr. Presidente. Dr. Matos Giles, já nos trouxe aqui informações relevantes sobre a sua opção enquanto investidor de sair do capital do Laceda. Disse-nos claramente que tanto os seus administradores relacionados como um administrador da Caixa Geral do Poço sabia da existência de desconformidades, digamos assim, nas contas ou na gestão do Laceda. E que, depois do início de 2008, naquela almoço, reunião tardia, foi confrontado, ou foi transmitido nessa reunião por parte do Presidente da Caixa Geral de Depósitos de que não seria apropriado estarmos a meter com a Catalunha ou seja, e portanto seria conveniente sermos prudentes relativamente às decisões que tomássemos relativamente às transações com o Laceda. E isso faz-me lembrar que... Desculpe Sr. Deputado, posso fazer uma pergunta? Sou eu que faço as perguntas, mas... Não, só coisa, disse a palavra transações? As transações entre a Caixa Geral do Poço, entre as transações não tem nada a ver com isso. É que eu não me apanhava. Sim, mas não... As relações... As relações... Ok, desculpe lá, desculpe aí, obrigado. Isto faz-me parecer que, obviamente, que o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, ao estar a tomar esta posição, não parece que seja uma posição técnica. Porque eu não acredito que o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos seja, e os seus outros administradores, sejam uns inabilitados financeiramente ou tecnicamente para não perceberem, até porque havia um administrador da Caixa Geral de Depósitos, que é uma pessoa reconhecida como de méritos técnicos, não reconhecer que algo se passava errado no Laceda e, portanto, seria prudente e aconselhado sair também dessa relação com o Laceda. E, portanto, quando eu vejo o Presidente da Caixa Geral de Depósitos a dizer, não, Sr., temos que ser prudentes nessa situação, eu interpreto que o que está por trás não é uma decisão técnica, financeira, mas é algo mais. E o algo mais só pode ser uma decisão política. Ou seja, e isto faz-me lembrar, a política externa na época, em que, eu recordo, em 2005, abril de 2005, que o ex-Primeiro-Ministro José Sócrates afirmava que, relativamente à política externa, o objetivo era Espanha, Espanha, Espanha. Até repetiu três vezes o nome do país. E, portanto, eu começo a ver aqui uma teia no sentido positivo, não é? Nesse sentido da sua admiração, que é Caixa Geral de Depósitos. E aí, utiliza as suas palavras, inexplicávelmente, entra no capital do Laceda. Estranho. Porquê é que ela vai entrar no capital do Laceda? Não sei. Fica a pergunta. Será que não era uma das contrapartidas ou uma forma de tentar convencer a Laceda a fazer o investimento em SINES? Poderia, e era lícito. Ou seja, poderia ser. E, portanto, depois, posteriormente, também a não decisão, ou a decisão de não executar a garantia, ou seja, de não executar a venda das ações que estavam penhoradas, também pode passar por essa decisão, não técnica, mas política, de termos alguma prudência relativamente às relações entre instituições portuguesas e grandes empresas espanholas, com relevância, nomeadamente o Amazonas. É lícito, penso eu, fazermos esta análise. Ou, na sua opinião, eram todos os incompetentes e uns incapazes de estar à frente do Banco Público? Sr. Deputado, se realmente tudo o que o Sr. Deputado disse, que poderia ser, certamente essas decisões devem ter custado 800 milhões de euros ao país, no meu entender. Em relação ao Dr. Jorge Tomei, acho que tomou sempre uma posição, diria, construtiva, excelente, percebê-lo, e a seguir há outros que vêm que não perceberam. Ou não quiseram perceber. Mas isso não posso eu responder o que os outros... Eu só sei que não perceberam. E que não perceberam, custou este país. Se fossem só 800 milhões... Eu não sei se o número é 800 milhões ou não, mas eu, pelas minhas análises, sensibilidades, e que estou neste setor, diria que esse número não diria daí para baixo, diria daí para cima. Mas, claramente, numa ótica de... E também, desculpe, desculpe a minha... Posso? E seguramente que esse bloqueio e esse não interesse em não vender as ações, prejudicando todos, incluindo a nós, pode ser parte disso tudo. Estou completamente de acordo. Ou seja, claramente, o que... Há aqui uma gestão política, ou seja, claramente uma gestão política, de um processo, que era um processo de relação muito mais do que uma entidade financeira e uma empresa, ou seja, extravasava esse âmbito. e a minha questão final era, não tem dúvidas, penso eu, enquanto empresário, que se fosse numa lógica pura financeira, numa lógica de investimento, numa lógica de relacionamento entre financiador e financiado, entre cliente e fornecedor de dinheiro, tendo o bem conhecimento do que se estaria eventualmente a passar no Laceda, até através do Dr. Jorge Tomé, que a decisão teria sido completamente contrária e teria sido... O Dr. Jorge Tomé admite-se. E por isso é que o Dr. Jorge Tomé admite-se posteriormente. É porque, provavelmente, não concordava com o que se estava a passar ali ou noutros situações. E, portanto, era basicamente isso, ou seja, obviamente, se fosse uma situação técnica, não tem dúvidas nenhumas que a decisão da Caixa de Alpós teria que ser totalmente oposta ao que foi. Posso? Está ligado. Eu, sinceramente, no técnico ou financeiro não estou necessariamente de acordo, porque o projeto era um excelente projeto. Agora, as decisões erradas e brutalmente erradas e que, no meus entendimentos, assumo o número de 800 milhões para cima, para cima, acho que é muito grave. Acho que é extremamente grave e acho que é extremamente grave todo esse tipo de decisões e porque é que, acima de tudo, a Caixa vai entrar num financiamento a 100%. Aliás, na minha apresentação fala que uma das condições era capital da própria empresa, da própria empresa lá ceda e procurar outros bancos internacionais que os havia e qual é a razão que a Caixa financia 100% um projeto? Isto não tem qualquer sentido. Não tem qualquer sentido. E aí, ok, tecnicamente não tem sentido, mas agora eu dou-lhe a outra parte. Aqui está a parte, e eu vou falar agora como industrial. Mas não é essa parte que nos interessa. Mas deixe-me agora falar que... Posso continuar? Posso concluir? Posso concluir? Entrou a parte é todo o racional do investimento. E isto aqui ainda acho mais grave. Não quero entrar nos assuntos políticos, quem fala com quem, como me trata, eu não sei. Não é o meu... Muito menos capo, nunca venho cá. Eu tenho contado que venho 23 dias por ano a Portugal, ou 24, portanto, não tenho muita informação. Hoje pode ser notícias, como sabe, de qualquer lado. Mas enfim, não tenho muita prática do país. Mas a base deste projeto assentava em ter matéria-prima que já expus. Mas gostava que repetir para que isto fique bem claro. Ter a matéria-prima para fornecer. A Galp poderia ter sido uma hipótese. Não pareceu que a Galp estivesse aí para fazer esse investimento. O Grupo MG consegue ir buscar a Oman Oil, que inclusivamente já sei que foi referido nesta mesma comissão, pelo Dr. Santos Foqueira, e que disse não acionista menor, que entrou com 6% de capital, mas este 6% põe a Oman Oil, como bem a me entender, é igual a nada. Depois, 20 ou 30 milhões, a Oman Oil é o petróleo da Oman dos sítios mais económicos do mundo. É dos que toca e sai. não é o petróleo das águas pré-sal do Brasil. Este não, este sai a 3 dólares. Estava a construir uma unidade para o Chileno e por isso vem para cá. E eu estive duas vezes na Oman, com o presidente de Oman, para que o para o Chileno alimentasse a fábrica de sítios e investisse e seguramente Oman, prova disso é que o administrador de Oman entra em conjunto com o nosso administrador, que já mencionei, Manoel Souza Martins, e portanto que investisse e essencialmente trouxesse o para o Chileno para esta fábrica ter uma matéria-prima a baixo custo. Do outro lado, isto, não sei se este termo se pode dizer, fizeram abortar. Não sei se é negociar ou não, mas... Acabou. Cortaram a relação. Mataram a relação com a Oman. A Oman, quando vê pessoas como executivos da Caixa aparecer para negociar assuntos de petróleo, desculpe, que tratem de margens, de spread, de coisas desses, agora negociar este... Não. Estavam as pessoas erradas a querer ser partner e a discutir e a dizer que é um projeto que venha para Portugal, mas não sabiam de que estava a falar. Oman, a discutir com uma instituição pública portuguesa um investimento, foram para o outro lado. Cortou qualquer sentido. E depois, do outro lado, que é uma coisa que eu acho extraordinária, é que o grosso da seda, menciono aqui, consumia, produzia 1 milhão e 100 mil toneladas. Consumia de pet 900 mil. a fábrica é por uns 700. E o contrato chamado Project Finance, que eu creio que foi assinado em janeiro de 2010, tem que ter, que é o normal, um contrato do que se chama ajusante, dito em inglês, tecnicamente, off-take. Como é que é possível assinar um contrato para que há alguém que é completamente irresponsável, desculpe-me, mas eu tenho que dizer isto, que assinam um contrato e são os mesmos acionistas que estão a vender. vende-se esta companhia e eu sou o comprador, eu comprei duas dessas companhias e tenho os contratos, nenhuma delas diz que eu tenho que comprar. Portanto, eu provo, sem ter os contratos que eles fizeram com os outros, eu provo que eu sou o comprador de duas companhias, comprei Portugal, comprei Itália, nenhuma tem nenhum contrato. E eu hoje comprar-te lento, mas é por uma decisão minha, não é por uma obrigação, não está nos contratos. Então faz-se um investimento, matéria-prima não a tem. É comprar o carro, não tem gasolina para meter no motor ou elétrico hoje em dia ou também não tem estradas para o carro andar, é basicamente isto. Não há as companhias abaixo. Depois vieram com a estratégia que eu insoli, que é, porque a mim sinceramente dói muito tudo isto que aconteceu, só que agora, nos próximos anos, tudo isto vai aparecer, não vai aparecer à caixa, vai aparecer às economias portuguesas, isso sim, esta companhia vai exportar 700 milhões do qual eu mergulho de ser comprador de aproximadamente no próximo ano 300 milhões. Vou comprar desta companhia, estou a comprar, para Portugal, para Porto Alegre, estou a comprar para a Itália e vou começar a comprar para o Canadá e no próximo ano para os Estados Unidos. 300 milhões de vendas de faturação desta companhia irão ser asseguradas pela IMG e ela vai faturar 700. Portanto, isto vai haver muita exportação. Vai ser seguramente uma das maiores exportadoras portuguesas. estará no ranking das maiores exportadoras. Mas também houve a versão para que seja completo que a seda, porque descobriram os buracos que havia lá, os tais, nós sabemos 400 e tal, mas como a Sra. Deputada disse bem, parece que eram meio milhões, porque havia uns 500 que estavam, não sei se na África, outros estavam em Ibiza, havia uns em Ibiza e havia outros na Tunísia e outros na Rússia. Como tudo isso existia, a companhia necessitava vender. Mas agora diga-me uma coisa, ou melhor faria este argumento. Ok, então a seda, tudo isto aqui não é bem verdade, porque havia dívidas escondidas, há que baixar a dívida, mas a seda tinha muitos ativos para vender. Então, porquê que a seda vende os ativos que é o que vai alimentar a Artland e não vende os ativos outros que tinha abaixo, fazia as chamadas garrafinhas e tal, que tinha sido, por acaso a Caixa, o tal advisor de investimento que ganhou 7 a 8 milhões de euros em 400 milhões, no normal, uma taxa de 2% de success via 1,85, o nome está por aí. Então, põe outra vez, sabe que é um bom ativo, vende-o, realiza 400 milhões, mas não vá vender a companhia que tem um contrato que está a financiar, que é que vai receber a sua própria matéria-prima. Portanto, aquilo deu o golpe, eu não sei se é duplo ou triplo, quer dizer, tira tudo. A prova de outra, outra prova, e quero dizer a última que gostaria de falar, é que todas as companhias que pertenciam à Aceda de Barcelona, sem exceção, todas elas operam, todas elas estão a ganhar dinheiro no mercado. Portanto, qualquer coisa estranha havia aqui. em detalhes, tem Porto Alegre, tem Itália, tem São Roque, no sul de Espanha, há Barcelona, há Inglaterra, de um grupo que se chama KPP coreano, está na Turquia, e está na Grécia. Tudo isto funciona. Qualquer coisa, não correu bem no tempo em que a Caixa efetivamente mandava na Aceda de Barcelona, que efetivamente destruiu a Aceda de Barcelona. E é isso. E destruiu atleta. Não,